Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de school beat, tu senta na piroca Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de maconha, tu senta na piroca Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de balinha, tu senta na piroca Noidona de balinha, tu senta na piroca Hoje eu não tô no clima muito bom, não quero mais falar de sentimento Joga na cara o que eu fiz de errado, mas todos seus erros fica em silêncio Agora eu vou viver minha vida, não quero saber de relacionamento Infelizmente a vida é assim, fazer o que eu me sinto contente Vivendo no mundo da putaria, suas amigas putas eu me sinto cliente Fazer o que eu me sinto contente Vivendo no mundo da putaria, suas amigas putas eu me sinto cliente W7 O mais brabo de São Paulo Tic tac na xoxota, tic tac na xoxota Doidona de school beat, tu senta na piroca Tic tac na xoxota, tic tac na xoxota Doidona de maconha, tu senta na piroca Tic tac na xoxota, tic tac na xoxota Doidona de balinha, tu senta na piroca Doidona de balinha, tu senta na piroca Tic tac na xoxota, tic tac na xoxota Doidona de balinha, tu senta na piroca Hoje eu não tô no clima muito bom, não quero mais falar de sentimento Joga na cara o que eu fiz de errado, mas todos seus erros fica em silêncio Agora eu vou viver minha vida, não quero saber de relacionamento Infelizmente a vida é assim, fazer o que eu me sinto contente Vivendo no mundo da putaria, suas amigas putas eu me sinto cliente Vivendo no mundo da putaria, suas amigas putas eu me sinto cliente Infelizmente a vida é assim, fazer o que eu me sinto contente Vivendo no mundo da putaria, suas amigas putas eu me sinto cliente W7, o mais brabo de São Paulo Diretamente Disposta vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau